E aí meus queridos, tudo bem? Com você aqui, lá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim falar sobre realidade virtual, porque é um dos passos mais irados que a gente deu com relação à tecnologia. O gaming tá muito presente na realidade virtual e, como vocês sabem, eu sou adepto à realidade virtual, já vai fazer uns bons anos. Porém, a realidade virtual tinha um problema. Além de muito cara, era de muito difícil acesso. Por que difícil acesso? Porque você precisava ir lá pra fora do país, aí você precisava comprar em dólar, aí você precisava trazer uma caixa gigantesca na mala, aí você precisava ter um quarto gigante, porque você precisava colocar câmera em todo lugar pra ele filmar todos os seus movimentos. Então assim, ele era trabalhoso, ele era espaçoso, ele era caro, então nada disso servia. E a Samsung veio com um dos projetos mais incríveis que eu já vi, que é o HMD. É por isso que eu tô aqui, porque realidade virtual está somente a um passo de você. A Samsung trouxe toda a praticidade, tecnologia e facilidades que a Samsung tem. Então eu vou mostrar hoje pra vocês o HMD, que é um óculos incrível, eu estou apaixonado. Eu tive a oportunidade de testar ele já faz um bom tempo e assim que eu testei eu fiquei maravilhado. em como a Samsung conseguiu transformar a realidade virtual em algo próximo de todos nós. Este, meus amigos, é o HMD, esse é o óculos de realidade virtual da Samsung. Ele tem muitas características muito boas, por exemplo, ele é muito leve perto dos óculos de realidade virtual, que já é uma vantagem absurda. Uma vantagem muito boa também é que ele precisa só de um cabo. Esse cabo no final tem duas pontas, que é um USB 3.0 e um cabo HDMI. Você liga isso aqui no seu computador, na sua placa de vídeo e no seu computador e praticamente já fez tudo o que você precisa fazer, é sério. O game dele é muito prático, ele é muito fácil, é por isso que eu tô tão apaixonado por isso aqui. Primeiro que a qualidade dele é absurda. Como o visor tem a qualidade da Samsung, a qualidade de telas da Samsung, ele é o mais imersivo de todos. Você tem muita qualidade aqui, o que diminui, tipo, enjôos, o que diminui a possibilidade de você ficar... Que aumenta o seu tempo de jogabilidade, então você pode jogar por mais tempo, por causa da qualidade da tela do visor, que é uma das qualidades mais absurdas que tem no óculos de realidade virtual. Ele já vem com dois fones da AKG muito bons, então você já tem tudo aqui, velho. Você colocou na cabeça e começa a jogar, você não precisa colocar headset, porque senão você não precisa fazer nada. É só colocar na cabeça e jogar. As ferramentas de ajuste dele são muito boas, então aqui você tem, por exemplo, o ajuste dos olhos, né, da distância dos olhos. Aqui atrás você tem o ajuste da cabeça, então o tamanho da cabeça, por exemplo, tem uma cabeça gigante, eu preciso usar ele aqui, tipo, no máximo. O fone tem vários ajustes de altura e de rotação também, pra encaixar direitinho na sua orelha. Mas por que ele, por exemplo, não precisa das câmeras que eu falei e do grande espaço? O HMD, ele tem os sensores lasers, que ficam embaixo e na frente dele, tá? E esses sensores são muito bons, por quê? Porque você precisa sempre ter visão da sua mão. As câmeras, quando aqueles óculos de realidade virtual que tem as câmeras, eles ficam procurando a sua mão. Então várias vezes você perde, porque, tipo, a câmera de trás tá cuidando da frente, você põe, aí ela não vê e aí ela perde a sua mão. Então isso era um padrão terrível que os óculos de realidade virtual tinham. Como as câmeras da HMD são aqui, você sempre tem visão da sua mão quando você tá jogando. É igual você vai jogar qualquer jogo. Então ele é prático, ele é extremamente funcional e ele funciona até em espaços menores, que nem aqui no meu estúdio, que é onde eu jogo. Não tem um espação pra jogar. Eu consigo só colocar, você consegue jogar ali sentado, você consegue navegar, você consegue visitar outros países, é incrível. Vou deixar um link com mais informações antes da gente começar uma gameplay, porque eu vou mostrar pra vocês um joguinho rolando em realidade virtual. E, obviamente, como é uma tecnologia de ponta, é um óculos com muita qualidade mesmo, você vai dizer, ah, mas não é barato, não sei o quê, Pati, você falou que é mais acessível. Mas sim! Cara, só para pra pensar. Você encontra em várias lojas, você encontra muita promoção, você tem condições de pagamento incríveis, coisas que você não tem quando você vai pra fora do país. Quando você põe pra aqui, você consegue parcelar, você consegue encaixar, você consegue já montar um notebook e um computador pra funcionar com ele. E detalhe, ele funciona em muitas mais, mas se você não tiver um computador, ele já é totalmente compatível com o Odyssey, que é a linha de notebooks da Samsung. Agora, com a nova, com a da i60 e principalmente com o Odyssey Z, você conecta esses dois fios e você consegue jogar, jogar em realidade virtual em qualquer lugar. É incrível! O HMD é simplesmente incrível. Ele é a nossa grande primeira porta, e a melhor que eu já vi no mercado, da realidade virtual. Então, fica o meu conselho, é muito, muito, muito bom. Se você quer realidade virtual, se você quer jogar aqui, a sua melhor opção disparado é o HMD, tá bom? Agora vamos pra uma gameplay de um joguinho, pra vocês verem que insano que é o HMD funcionando. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que... Já tô com ele aqui colocado. Ó, o que vocês estão vendo aqui é o painel da Steam, né? Eu vou colocar aqui o óculos, só pra mostrar pra vocês, deixa eu ver se o microfone fica aqui, ó. Então, beleza. Isso que vocês estão vendo, isso aqui, a Steam. Tem um painel do Windows, que ele já vem no Windows 10, tudo automático. E tem esse painel da Steam também, que ele é muito fácil de instalar. E a Steam tem uma sessão só de óculos de realidade virtual. Peraí que eu tô ajeitando aqui meu olho. Essa lente tá certinha, ele tá presinho, é sempre bom dar uma configurada toda vez, né? E o fone bem colocado. Então, aqui é a central. E você tem todos os seus aplicativos, você pode hospedar uma sala e chamar os seus amigos da Steam que tem realidade virtual pra cá, pra todo mundo interagir. Tem jogo de dance, tem fruit in it, tem jogo de tiro. Mano, a oficina de jogos da Steam é muito gigante. E você pode não só andar pra cá, como você também pode personalizar. Eu nunca brinquei muito com isso, mas tipo assim... Deixa eu ver se é isso aqui. É, ó. Por exemplo, vocês estão vendo que eu tô desenhando na minha frente? Deixa eu ver se vocês estão bem. Então, por exemplo, aqui é a casa do Patif. Então, vamos lá. Vamos aqui e vamos colocar tipo assim, ó. Aí quando eu tô na posição do site, eu tô jogando por causa do sabe do vídeo, mas ok. Eu acho que achei pro contrário, né, mano? Que burro. Não lembro mais como escreve, não. Então, por exemplo, aqui agora é a casa do Patif. Eu posso me movimentar e ali você vê a casa personalizada. Você pode rotacionar, né? Obviamente, se você tiver espaço, você pode girar o corpo e fazer as coisas. Ou você pode rotacionar pelos comandos. Como vocês estão vendo aqui na minha frente. Deixa eu ver se vocês enxergam a minha mão também. Eu não sei o que vocês enxergam. Vocês enxergam exatamente o que eu tô enxergando. Então, tá certo. Aqui estão os controles, né? Então, o que a gente tá jogando também. Que vem com o Odyssey. Você compra o HMD. Aliás, vem com o HMD. Você compra o HMD, já vem com os controles. Mas, enfim, vamos jogar. Eu vou jogar o jogo The Wizards. Eu tô tentando gravar gameplay. Então, eu tô me mantendo aqui meio perto. Mas, daqui a pouco, eu vou ter que me afastar um pouco pra jogar, certo? Aí vocês não vão me escutar tão bem. Mas dá pra eu passar um pouquinho da experiência que é. Esses controles, eles têm analógicos, né? Como vocês podem... Opa, agora já virou a minha mão. Eita, e eu aperto e ele fecha a mão, ó. Oi! Arena Mode. Arena Mode me parece ser interessante pra hoje. Enfim, os controles são bem simples. Eles têm botões nos dedos indicadores. Eles têm botões aqui na frente que vão pro Windows. Eles têm botões laterais nos dedos médios. E eles têm um touchpad também, ó. Então, tá vendo? Olha a diferença, ó. Posso andar com o touchpad, dessa maneira. Que eu não gosto muito, pra ser honesto. Mas é uma opção, né? Tá vendo? Ou eu posso teleportar, que normalmente é o que eu opto. Tá, esse jogo em si, ele não deixa teleportar. Grab Regen Figure and Place It. Só que é da tua level. Galera, então eu vou entrar na partida e eu já chamo vocês. Segura a... Então, beleza. Tem que destruir os cristais vermelhos. Mano, e olha isso, velho. É como se a gente estivesse dentro do... Tá ligado? Sempre pensando. Ok. Isso é um cristal vermelho. Eu não sei. Eu vou entrar. Você pode aumentar o tamanho do bruxo se você estrelasse entre as suas mãos. O que é isso? Manos, olha que da hora, eles estão num bar Olha que irado isso aqui, velho A gente tem um bar pra explorar A gente pode jogar assim A gente pode jogar Rocking de mesa Vamos fazer uma caixinha de rocking de mesa Vamos ver como é que é A gente pega aqui, certo? Por exemplo, ele é multiplayer, tá ligado? Ok Caraca, eu tô só apanhando E detalhe, você vai ganhando várias coisas Pra personalizar essa personalização online É isso, velho, que da hora É como se eu estivesse aqui mesmo, tá ligado? Tomou 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 Ah, moleque Que bom, mano Essa é uma das opções que você tem Né, ó Ah, tá aqui, ó Vamos montar os dardos Eu posso pegar aí Uh Esse eu errei sempre Ah, garoto Ah Como é que é? Fete o dard Isso daqui Ok, eu sou bem ruim isso aqui Ah, mano Ah, eu fui bem, hein? Então, meus queridos, é isso A realidade virtual está aí agora pra todos graças a Samsung Vou fazer live de realidade virtual em breve lá no Facebook Então não deixe de seguir Muito obrigado a todo mundo que assistiu Como eu falei, tem um link na descrição aí Com todas as informações que você precisa Valeu, tamo junto É nóis Valeu Samsung E tchau